A mais ouvida da cidade, cento e quatro vírgula nove, cento e quatro vírgula nove, Proevis FM, quatorze horas e dez minutos, quatorze horas e dez minutos, quatorze horas e dez minutos. Atenção, ouvintes da Proevis FM, para o top de cinco segundos. A partir de agora, cento e quatro vírgula nove, Proevis FM, apresenta o programa Conversa Franca, entrevista, comentários, você sabia, dica de saúde, repórter no meio do povo, ao vivo, para o Conversa Franca. Tudo que influencia a sua vida, na sua cidade, no Brasil e no mundo. Apresentação, Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Aqui, na Proevis FM, programa Conversa Franca. Muito bem, boa tarde, você que está ligado na sua cento e quatro vírgula nove, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Lembrar, hoje é uma quarta-feira, dia seis de julho de dois mil e vinte e dois. Hoje, já estamos no segundo semestre do ano. Você está ligado no programa Conversa Franca. Apresentação, pastor Elias Fernandes, Gabi Novaes e a nossa repórter Rebeca Santos. Olha, quero abraçar você dos quatro cantos dessa cidade maravilhosa. Você que está em outra cidade, outro estado, você que está em outro país, ouvindo o programa Conversa Franca, receba o nosso carinho. Muito, muito obrigado pela sua audiência. Quero falar com a Gabi Novaes. Boa tarde, Gabi Novaes. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Rebeca Santos. Os ouvintes que estão aí ligados aí na cento e quatro vírgula nove, a pessoa que está conosco na live, o aplicativo, o site da Proevis FM. Muito bem, olha, nós vamos começar hoje já, Gabi Novaes. Mas daqui a pouquinho eu vou falar com a Rebeca Santos. E eu quero já começar o programa falando com uma pessoa que eu entendo que é muito, muito importante, o povo de Itabuna e também da Bahia, saber conhecer um pouco ele. Eu vou chamar já diretamente, certamente de Salvador, o nosso amigo Rosalvo. É o Rosalvinho. Vamos ver se ele já está no ar. Boa tarde, Rosalvinho. Boa tarde, meu amigo pastor Elias Fernandes. Boa tarde para os ouvintes da Proevis FM, de nossa querida Itabuna e região. É um prazer, pastor. Mais uma vez estar aí nos acompanhando a sua rádio, falando com esse povo de Itabuna. Esse povo maravilhoso, esse povo hospitaleiro, esse povo que recebe a gente tão bem. A cidade que eu tenho minhas origens aí, que vivi minha infância, faz a minha juventude. Muitos amigos aí nessa cidade maravilhosa. Trabalhei muito aí, ganhei dinheiro aí nessa cidade. É uma cidade boa, uma cidade maravilhosa. Ok, tudo bem. Eu quero começar, Rosalvinho, falar sobre a sua gestão como prefeito de Amargosa. Me parece que foram duas gestões que até hoje o povo de Amargosa, ele sente saudade. Fala um pouco sobre essa cidade pra gente. Então, pastor, eu fui eleito prefeito de Amargosa em 1996, eleito em 96. Com preocupação muito grande, pastor, sempre em realizar pelo social, né? Fazer pelo povo pobre, pelo povo mais humilde. Eu tenho um bom origem rural, minha família é toda da zona rural. Meu pai é agropecuarista, meu avô, meu bisavô, todo mundo faz isso rural. A gente tem esse sentimento, né? A gente tem que trabalhar pelo homem do campo, trabalhar pelos mais pobres. E a gente fez isso durante a nossa administração. Foram dois mandatos. Eu fui reeleito, pastor, com quase 80% dos votos da cidade. Então, isso mostra que eu fiz um bom trabalho. E as pessoas até hoje lembram da nossa administração. Principalmente pelo lado social e também pela questão da festa da cidade. Que é a principal festa do município, é onde leva uma rede no município, que é o nosso São João. Que é muito... uma festa que tem reflexão nacional. E a gente desenvolveu bastante isso. Começando ano atrás com o São João. Antes de entrar na política, eu já participava das organizações do São João da cidade. Depois, quando eu vim pro prefeito, o São João cresceu muito. E a gente tem muito nessa área social. Muita área do agro-sacoalha. Leveu uma empresa grande de calçado para a Margoz. Uma fábrica de calçado que gerou de três empregos. Com uma cidade de 40 mil habitantes. Na época, tinha 28 mil habitantes. É muito, né? E a gente conseguiu muita coisa. 081314066101. Eu tenho uma satisfação muito grande de ter sido presente naquela terra. Uma cidade que é conhecida como cidade de Jardim. É uma cidade muito bonita. É uma cidade muito organizada. Muito linda. De um povo maravilhoso. E que eu tenho muito orgulho desse tipo de prefeito. E hoje, quero expandir esse trabalho meu para a Bahia. Como pré-candidato a deputado estadual. Quero estar pela Bahia inteira, trabalhando com esse povo. Trabalhando pelo social, pelo povo pobre. Pelo povo mais humilde. Pelo povo do bairro. Pelo povo da zona rural. É para eles que eu quero trabalhar. É para servir os maiores, os mais pobres. Você vê esse projeto do Auxílio Brasil. O ministro João Roma desenvolveu também nosso pré-candidato a governador. E botou R$ 400,00 na conta do mundo. Agora já vai para R$ 600,00. E ele ainda propôs agora, no seu programa de governo, o Auxílio Bahia. Ele vai pagar, além dos R$ 600,00 do Auxílio Brasil, vai receber mais R$ 200,00 do Baiano. Vai receber mais R$ 200,00 do Auxílio Bahia. Sim, João Roma foi eleito governador do estado. Ok, tudo bem. Lembrar, nós estamos agora falando com o Rosalvinho. Ele é o ex-prefeito pelos dois mandatos de Amargosa. E agora pré-candidato a deputado estadual. E é claro, o Roma vai precisar do voto, do apoio, da liderança do Rosalvinho. Para aprovar aí esse Auxílio Bahia. Então, é muito importante a questão de estarmos lá com pessoas ligadas a Roma e ao governo federal. Para que possa aprovar também esse possível Auxílio Bahia. Rosalvinho. É isso aí. É muito importante a gente estar alinhado. O Brasil, a Bahia de Monsagos com o Brasil. É muito importante esse alinhamento estadual e nacional. Para a gente trabalhar muito bom o outro estado, pastor. E é muito importante esse alinhamento que eu tenho com o João Roma. Foi o João Roma há muitos anos. Estou muito amigo. É como irmão. É uma pessoa que tem uma ligação de irmão. Ele e Roberto, sua esposa. Queria deixar um abraço, pastor. Muito grande. Lembrando da política. Nosso amigo, doutor Mangabeira, que fechou o apoio ao João Roma. E é meu nome para deputado estadual. Inclusive, eu vou postar isso hoje. Ele esteve aqui em Salvador. Começou com o ministro João Roma. Ele será pré-candidato a deputado federal. Nós temos aí, pastor. Esse apoio importante do senhor, da sua equipe, que é muito importante para mim. Temos também o doutor Rogério, né? Doutor Rogério Divogado. Meu amigo Pedro Gago. Eu deixo um abraço. Viu? É muito importante, pastor. E você, pastor. Foi um incentivador, pioneiro. O meu nome é Itabuna. Eu lhe agradeço muito, pastor. Eu lhe agradeço muito. E vou ser eternamente grato a essa ajuda que o senhor me dá em nossa igreja cidade. Ok. Tudo bem. Lembrar, estamos no programa Conversa Franca, na Proefs FM. E estamos entrevistando o pré-candidato ao deputado estadual, o Rosalvinho. Rosalvinho, outra coisa. É muito importante que o povo da Bahia saiba, principalmente de Itabuna. Essa questão dessa união, Rosalvinho, Roma e Bolsonaro. O que foi que motivou você a fazer parte desta, eu diria, esse trio, para não falar também que tem a Roberta aí também. Então, o que foi que motivou você a realmente escolher esta equipe para os próximos quatro anos comandar a Bahia e também o Brasil? Bom, pastor. Esse incentivo, para ser pré-candidato ao deputado estadual, eu convidou o Fulminho de João Roma e Roberto de Pousa. Me convidaram e viram para o presidente do partido, viram para a ver vida. Me convidaram para ser candidato ao deputado estadual, pré-candidato ao deputado estadual. Eu aceitei a convenção, provavelmente até agora, dia 22. E eu sempre estive alinhado, na verdade, com o Bolsonaro, desde 2018, no primeiro turno, desde o João Roma, estivemos alinhados com o Bolsonaro. Então, para mim, é uma felicidade muito grande. Eu defendo a bandeira de Bolsonaro, defendo com todo vigor, com todo afim, porque sei que é o melhor para o Brasil, sei que ele é o melhor para o Brasil. Sei que as pessoas batem, a imprensa bate, muita gente bate nele, mas ele está forte e firme. Mostrou isso em São de Santana, em Clube das Almas, em Maracujite e em Salvador. Eu participei dos eventos, estou aqui e fiquei realmente emocionado. Tive a felicidade de tomar café com o presidente da República, no hotel que ele está, no hotel da Marinha. Ele não faz mais nominha, não. Em vez de ficar no hotel de luxo, ele foi para o hotel da Marinha, da Marinha, não, da Aeronáutica, em Undina. E eu fui lá tomar café com ele pela manhã. É um homem leve, um homem tranquilo, um homem de Deus, um homem que tem muita fé em Deus, um homem que tem muita fé na família. E eu estou muito feliz com esse apoio. A João Roma, que é meu irmão, meu amigo, sei que vai fazer muito pela Bahia e Bolsonaro, nosso grande presidente. É importante, enquanto o Brasil está remando para frente, a Bahia está remando para os lados. Então nós precisamos alinhar, nós vamos fazer Bahia e Brasil juntos. A Bahia de Monsada com o Brasil é muito importante para nós. Ok, tudo bem. Eu quero saber do Rosalvo. Lembrar, eu estou entrevistando o Rosalvinho. Ele é pré-candidato a deputado estadual. Agora tem algo que está aí, eu diria uma palavra bem popular, rolando na internet, em relação a essa delação do Marcos Valério. Você, como um pré-candidato e um possível deputado estadual, você tem preocupação em relação ao nosso Brasil? Em relação a tudo isso que está acontecendo? Claro, pastor. A gente tem uma preocupação muito grande. Essas relações, já vieram de muito tempo essas relações. Se rasgou tudo isso na justiça, no Supremo, né? A gente esperava que tivesse punição para essas pessoas. Essa corrupção que ficou entranhada na história do Brasil, essa corrupção que sujou a história do Brasil, da Petrobras, do Brasil. E a gente espera que seja tudo apurado, apurado de maneira reta, de maneira exemplar, para que as pessoas entendam que a corrupção é muito forte no Brasil e não pode acontecer mais. O Bolsonaro não deixa o que está acontecendo. Não deixa acontecer isso. O Bolsonaro está mostrando hombridade, está mostrando honestidade, está mostrando honradez no caso. E é um exemplo de político. Ele e João Roma, são dois exemplos políticos. Nós sempre tivemos muitos exemplos. E deixar os dois exemplos atrás, a gente não pode retornar na história. Não pode retornar na história. A gente tem que ir para frente. E as pessoas que pagaram, que cometeram crime, que paguem pelos seus crimes. E nós vamos tocar o Brasil para frente com o Bolsonaro, presidente e o João Roma, governador. Muito bem. Lembrar, eu estou entrevistando o Rosalvinho. Ele é pré-candidato a deputado estadual pela Bahia. Agora, eu quero pessoalmente, Rosalvinho, falar algo aqui que aconteceu comigo. Aí, o que motivou o pastor Elias Fernandes a apoiar Rosalvinho, a apoiar Roma e a apoiar o Bolsonaro? Eu quero aqui, publicamente, deixar aqui como cidadão. Eu estive lá em Porto Seguro e algo que chamou a minha atenção e a atenção também da Iara foi a simplicidade de Roma, Roberta, o Rosalvinho e também a sua esposa e, naturalmente, o Bolsonaro. A gente percebe que há uma simplicidade, uma harmonia muito grande no falar, no agir, no envolver com a sociedade. Isso aí tem cativado, eu diria, ao pastor Elias Fernandes, a missionariária e também as pessoas que estão envolvidas, de alguma forma, conosco. E eu te digo, esse comportamento, a gente percebe que não é momento político, é a característica de vocês. Não é isso, Rosalvinho? Exatamente. A característica nossa, minha, inclusive, de João Roma, nós somos amigos porque temos a mesma linha de pensamento. Nós pensamos igual, nós somos simples, somos da roça, entendemos, é o Roma homem ligado à zona rural também. A gente está acostumado com as coisas simples da vida. Nós não somos nada que ninguém porque somos políticos, porque eu fui prefeito, porque ele é deputado, porque é fim disso. Nós somos igual a todo mundo, nós só estamos lá trabalhando pelo povo. Nós somos empregados do povo, funcionários de vocês, do Estado do Vino. Nós somos simplesmente funcionários de vocês. E a gente quer esse apoio para poder trabalhar muito mais. Mas não que a gente tenha vaidade pelo cargo. Quando eu fui eleito prefeito, tem umas passagens engraçadas lá em Magóte, o pessoal conta até com folclore. Um dia, três dias de prefeito, estava o garim comendo jaca, né? Os garim arrumaram uma jaca lá, estavam comendo jaca na calçada. Eu parei, sentei e comi jaca com ele, mas não comi porque ele ia aparecer que estava comendo não. Comi porque ele estava à vontade de comer a jaca. Aí as pessoas não entendem que essa simplicidade... Pô, o prefeito está comendo jaca sentado na calçada. E aí, isso é minha vida, só assim, entendeu? Eu não vou mudar porque eu sou prefeito, nem vou mudar se eu sou deputado, se eu sou o que se arrumou um pouco mais. Mas eu vou continuar a mesma simplicidade. Gostei muito de conhecer o senhor, pastor. Sua esposa, pessoa do bem, pessoa de coração aberto. Minha esposa também gostou muito de vocês. Recomendações aí a sua esposa, pastor. Que é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus. A gente ficou muito feliz em ter essa amizade de vocês. Porque a política, a política passa, mas as amizades ficam, entendeu, pastor? E aí, você pode contar comigo, com minha família, com a família do ministro de Roma. Sempre, porque o senhor foi um homem muito correto. O senhor nos abraçou no momento lá atrás. No momento que a coisa não estava como está hoje, entendeu? E a gente, como a gente diz no Jardão Popular, quem chega cedo, bebe água limpa. E o senhor chegou cedo, o senhor estava com a gente no início, pegou lá no início o nosso lado. E isso é importante, isso aí vai ficar com o nosso coração para sempre, pastor. Ok, tudo bem. Lembrar, estamos na 104,9 Proves FM, programa Conversa Franca. E eu estou entrevistando o pré-candidato ao deputado estadual. Eu quero falar só governador, porque algum dia vai ser governador. Eu não sei se quem sabe não vai anteceder aí o Roma, né? Quem sabe futuramente. Mas, Rosalvinho, eu quero perguntar a você, mais de 30 mil pessoas estão ouvindo a Proves agora. E essa pergunta não é só para o pastor Elias, mas para os nossos ouvintes, principalmente da cidade de Itabuna. Nós sabemos que um deputado estadual, ele pode ajudar muito e principalmente quando está ligado ao governo do estado e ao governo federal. O que o povo de Itabuna e região sul pode esperar do Rosalvinho caso sendo eleito? Meus amigos de Itabuna e região, vocês vão ter um deputado da cidade, vocês vão ter um deputado de vocês, eu vou ser um deputado de Itabuna. Porque tem o Raízes, tem o Ligações com a cidade, tem o amor por essa cidade, né? Como tem o amor por minha querida Marlosa, tem o amor por Itabuna, tem os grandes amigos, amigos de infância, amigos da Vim Mudeira. A gente está nos problemas que Itabuna passa, está nos problemas que Itabuna precisa para melhorar a vida das pessoas. E a gente vai lutar cada dia com afinco, com coragem, com determinação. Vamos atrás do governador, governador, com fé em Deus, a ser nosso querido João Roma. Nós vamos estar lá cobrando, sendo representante Itabuna na Assembleia, dentro do governo, cobrando o governador, cobrando o presidente Bolsonaro para que realize muito por Itabuna. Esse problema do aeroporto aí, meu amigo, pastor Elias Fernandes, que é o problema sério desse aeroporto, nós já estamos lutando desde agora pela recuperação desse aeroporto, o primeiro pessoal do Aeroclube, junto com nossa amiga Eduardo Fulte e do Ocel Tarim Fonte. A gente vai, já estamos lutando desde agora pela recuperação desse aeroporto, já vem essa duplicação da BR aí, já foi feita, né? Tem muita coisa que a gente vai lutar a cada dia por Itabuna. Eu vou estar lá, sendo a representante de vocês. Vocês vão, a aposta do meu gabinete na Assembleia, que já está tudo certo, hoje eu ainda sou para candidato, mas se eu sou para candidato, ganha a seleção. A aposta vai estar aberta para vocês, Itabuna, né? Vai estar aberta para você, pastor Elias Fernandes, para vocês, meus amigos, que estão me ouvindo em casa. É o gabinete Itabuna que vocês vão ter na Assembleia. Contem comigo sempre. Muito bem, você está ouvindo a ProEviz FM, programa Conversa Franca com o pastor Elias Fernandes, e estou entrevistando o pré-candidato a deputado estadual, Rosa Avil. Rosa Avil, eu quero já agradecer em nome de toda a família ProEviz. A família ProEviz não é só as pessoas que trabalham aqui, mas é aqueles que estão com rádio ligado, há mais de 30 mil pessoas com rádio ligado na ProEviz FM. E quero já agradecer a sua participação, ainda não é deputado, mas já vem ajudando na renovação da rádio ProEviz FM, da concessão. Eu quero já publicamente aqui dizer que o Rosa Avil está trabalhando também, junto conosco, para que a concessão venha, chegue sem problema nenhum. E eu quero já agradecer publicamente e já deixar os microfones da ProEviz FM para suas considerações finais. Obrigado, pastor. Conte sempre comigo. É uma obrigação nossa ajudar essa rádio aí, não estou preciso. Uma rádio do povo, uma rádio ligada ao setor evangélico, uma rádio importante para Itabuna, uma rádio com 30 mil ouvintes aí no ar. Imagine isso aí, essa repercussão na região inteira. Sempre quando a gente fala aí, as pessoas falam, ah, eu vi na rádio, eu vi na rádio lá com o pastor Elias Fernandes. E o pastor, tem uma coisa, sabe de uma coisa, tem a certeza de uma coisa. Eu vou estar do seu lado, pastor. E você é amigo, você é homem do coração bom, você é homem de Deus, homem que trabalha muito por Itabuna, muito pela nossa rádio, muito pelo setor evangélico, pelos evangélicos dentro da nossa querida Itabuna. E como o Salmo 103, não como bom e conforme a que nós vamos ouvir a união, né? E a gente está em união com o povo de Itabuna, em união com você, meu amigo pastor Elias Fernandes. Conte comigo aí, a ProEviz FM, pastor Elias Fernandes, que o povo de Itabuna vão estar sempre juntos. Muito obrigado, pastor. E tenho certeza que na hora que vocês precisarem, o seu amigo vai estar aí junto com vocês. Muito obrigado. Um abraço, meu querido. Ok, tchau, tchau. Muito bem, você ouviu aí a entrevista com o Rosalvinho. Rosalvinho, ele é... Opa, isso mesmo, Gabi Novaes. Olha, então vamos aí agora, Rebeca, vamos agora... Já está baixo aqui, foi eu que baixei, não foi, Rebeca? Oi, rapaz, Rebeca fala como é que esse homem fica mexendo nas coisas assim. Mas, olha gente, vamos agora voltar à nossa atividade aqui na ProEviz FM, programa Conversa Franca. Nós ontem entrevistamos o Roma e hoje o Rosalvinho, que é o pré-candidato, como vocês já sabem, a deputado estadual pela Bahia. E nós vamos cobrar muito dele para a cidade de Itabuna. Agora eu quero já falar com a Rebeca Santos. Rebeca, eu não dei ainda o meu boa tarde a você. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Gabi Novaes. Uma ótima tarde a todos os ouvintes. Muito bem, agora eu quero falar com a Gabi Novaes. Gabi Novaes ficou aqui só olhando. Poxa, bora, pastor, a gente precisa completar essa pauta. Então vamos falar, Gabi Novaes. Eu comecei falando, nós já falamos sobre a manchete de hoje, Gabi Novaes? Ainda não. Ainda não? Então vamos falar sobre essa questão do presidente Bolsonaro. Ele diz, querem botar pessoas que não deu certo na presidência da República. E Pacheco diz que não seria conveniente a existência de CPIs no período eleitoral. Olha aí, a PEC dos benefícios, votação em comissão na Câmara é adiada. O prefeito Augusto Castro lhe sai em defesa do Itapedro e ele diz, prefeitura tem contas em dia. Muito bem, olha aí, em fórum com empresários, Bolsonaro exalta a parceria do Brasil com os países árabes. Os três candidatos já podem iniciar campanhas dentro dos partidos. Tudo isso daqui a pouquinho na sua 104,9. Agora eu quero já falar sobre os nossos apoio cultural. Lembrar todas as vezes em que você consome produtos ou serviços dos nossos apoio cultural, você está ajudando a ProEviz FM. E eu quero começar falando sobre um consultório odontológico que está se preparando para abrir. Você sabe o nome do consultório, Rebeca Santos? O Donto Forte. O Donto Forte. A Rebeca esteve lá ontem e eu quero mandar um abraço aí para o doutor João e também a sua esposa. Espere, já estão se preparando para daqui a pouquinho, quem sabe até sexta-feira, está aí com as portas abertas e será realmente algo muito importante para o bairro do São Caetano e todos os bairros próximos. Agora, Gabi Novaes, vamos falar sobre, eu vou falar sobre a ótica Bom Pastor. E você? Temos aí o Pai Mendonça. Lojas Realize. Hipermercado, então. E também Lojas Catos. Vamos ver a Plastis Embalagem. PJ Forros. Gesso Seguro. Iep Brasil. E o Hiper Paulista. Muito bem, vamos agora mandar alô para muita gente que está ligada conosco. O tempo não para, mas a gente precisa mandar alô, não é isso, Gabi Novaes? Exatamente, pastor. Você quer começar mandando alô para quem você quiser, Gabi? Vamos lá com a Rebeca Santos. Então, leva, manda o cajado para a Rebeca. É com você, Rebeca Santos. Vamos começar mandando alô para Gringo, Pedreiro da Rua Floresta, O Presbítero, Irisvaldo, Anderson do Bonita Salão, Pastor Jailson de Santo Antônio de Jesus, Anderson Céu, no bairro da Conceição, temos o João Dória, no Manuel Leão Ednei, e na Roça do Povo, nossa vovó Hilda e o seu filho Roque. Eu quero ir lá para a Urbis 4, mandar alô para o meu amigo Ivan Moraes, Luciana e também Noemi, aí no novo, Nova Itabuna, Simone, a esposa do Jacó, do violão. Receba o nosso carinho, o nosso abraço, no bairro de Fátima, Agamenon, Paulo Henrique, Jeane, Marilene, e no bairro de Santo Antônio, ele, Cosme, Larissa, Júlia, Aguida, John, Vito e Cláudio. Agora, Gabi e Novaes, vamos lá para o Santa Clara. Com a irmã Rita, e também o irmão Cláudio Onô, Carlos Bispo, Carlos Gabriel, no Gogó da Ema temos Alfredo Nascimento, Jorge Amado, Luzinete, Galeguinho dos Áudios, sua esposa Daniela, irmão Carlos Monteiro e Robson Magalhães, evangelista Cosme, a missionária Valdelis. Eu quero ir lá para o Estúdio Ar, Rebeca, manda alô para quem você quiser, Rebeca. Vamos mandar um alô para o pregador Carlos Júnior, sua esposa, a doutora Luana, o evangelista Leandro, Márcio, da GMKar, Messias e Júnior Libarino, e o irmão Carlos, da Tecnocop, pastor Elias Fernandes. Eu quero agora ir lá para o Lactário, mandar alô para o irmão Luiz, o Baldo e Lázaro, e também o professor Marcos Clever, professor Calhau e o professor Aloysio, e também a professora Adi. Agora, Gabi Novaes, vamos visitar agora o Grupo Cacau? Exatamente, pastor. Temos aí o Grupo Cacau, um alô todo especial aí. Também temos a PJ Forros, Ana Paula, João, Rui, Elisângela, Gabriel, Luiz, Neto, Adil, Silvanilto, Ana Clara e o Pablo, na chama e pedeira. Saiu! Quase! Temos aí Elka, Danilo e Iracy, a Oficina Progresso, Ivo e Tiozinho. Agora eu quero ir lá falar, Rebeca, tem mais alô aí, Rebeca? Sim, pastor Elias Fernandes. Temos o Diegão do Uber, o Diácono Pedro Melo da Quadrangular, Evaldir e Família, Nagesso Seguro, Cristian, Adriane, Edi, Jadila, Manuel e Rayane, e o Raimundo Crispim. Ok, tudo bem, daqui a pouquinho temos mais alô, daqui a pouquinho a gente vai lá para o Maria Pinheiro. Mas agora eu quero começar já falando com a Gabi Novaes. Gabi Novaes, essa questão, há uma preocupação não só do Brasil, mas até com o próprio presidente sobre uma possível vota do ex-presidiário, Gabi Novaes. Exatamente, pastor. O presidente Jair Bolsonaro, ele fala sobre o ex-presidiário, abre aspas, quer ir botar pessoas que não deu certo. Eu quero ir lá para o estúdio a falar com a nossa repórter, assunto de Brasília, com Rebeca Santos. Muito bem, pastor Elias Fernandes. Durante a posse da nova presidente da Caixa Econômica Federal, a Daniela Marques, o nosso presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ex-presidente Lula. Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo no qual mostra o seu discurso no evento, que foi o seguinte. Todo poder emana do povo. Será que é verdade? O que o povo cubano e venezuelano acham? O poder emana do povo se ele escolher corretamente os seus governantes e esses agirem dentro das quatro linhas da Constituição. Senão, vira um caos. Querem botar uma pessoa que não deu certo há pouco tempo. É isso que querem novamente? Às vezes, desabafo em casa. Poderia estar na praia. Olha, então, vamos analisar aqui. É muito importante, Gabi Novaes, vou olhar pra você, falar olhando pra você, você que está também nos ouvindo e nos vendo. Gabi Novaes, há uma preocupação muito grande quando o presidente fala sobre Chile, Venezuela, Cuba. A gente percebe que o povo perdeu a sua liberdade. Você pode estar cheio de dinheiro e de saúde, mas se você não tem liberdade, é terrível, não é isso, Gabi Novaes? Exatamente. Então, a gente percebe o seguinte, que eu ontem recebi uma queixa de alguém falando, Rebeca, sobre a questão, o cidadão venceu a sua carteira de habilitação, e ele trabalha com Uber. E o pessoal da Uber ligou e disse, olha, sua carteira está vencendo, você precisa renovar a carteira. E ele foi lá no Detran pra renovar a carteira. Chegou lá, tem uma portaria e um decreto do governo Rui Costa, dizendo que se não tomar a terceira via, a terceira dose, não vai poder tirar a carteira. Eu pergunto, nós estamos em um país democrático ou em uma ditadura? Aí eu pergunto a você, olha, ainda estamos em um país democrático e o governo da esquerda faz as pessoas passarem por isto. Imagine alguém que está trabalhando com Uber, sustentando a sua família, venceu a carteira e ele não pode renovar a sua carteira, porque é obrigado ele tomar esse veneno. Se não tomar a terceira dose, agora eu pergunto, o Rui Costa é médico? Porque todos os especialistas, eles dizem que essa questão da dose aí, já passou a pandemia, e agora nós estamos presos ao capricho do senhor Rui Costa. Aí você precisa entrar na justiça, pra justiça dar uma liminar, pra que você possa tirar a sua carteira. Então, automaticamente, vai ter custo, Gabi Novaes. Isso não é correto. E eu pergunto, que país é esse? Que Bahia é essa? Imagine você agora, precisa tirar alguns documentos do seu filho, chega lá no saque, você tem a terceira dose? Não! Então você não vai tirar seus documentos. Gente, isso não é democracia! Isso é ditadura! E eu não posso ficar aqui parado, e dizendo que não estou vendo isso. Eu já estou de saco cheio com essa situação. E é preciso tomar oposição, é preciso a minha voz chegar até o ouvido do senhor Rui Costa. Para que ele saiba que nós não aceitamos isto. Nós estamos em um país democrático, vai tomar vacina quem quiser tomar vacina. Não é obrigado a você simplesmente tomar uma vacina que ainda está em teste. Ninguém sabe com as consequências futuras. Eu tenho certeza que a família do Rui Costa, eu tenho certeza que o Rui Costa não tomou a vacina, agora quer fazer o povo baiano de cobaia. Esta é a minha opinião. Muito bem, vamos agora falar sobre dica de saúde. Mas antes eu quero falar sobre a ótica Bom Pastor. A ótica Bom Pastor, estilo para os seus olhos, com as melhores lentes e melhores marcas de qualidade. A ótica Bom Pastor está na Avenida Princesa Isabel, número 1414, a propósito, próximo ao Pati. E quero também lembrar você que o telefone da ótica Bom Pastor é 98876-6978. Gabi Novaes, me fale um pouco sobre o Pai Mendonça. Muito bem, Pastor. O Pai Mendonça está localizado ali na Juracim Magalhães, sentindo a Ilhéus. O Pai Mendonça também reúne tudo o que você precisa para as suas compras, facilita as formas de pagamento, oferece frete grátis e também parcelamento sem juros em vários setores da loja, em Tabuna, Ilhéus e também pelo site aí do Pai Mendonça. Muito bem, eu gosto de ouvir quando a Rebeca solta, você está ouvindo, mas daqui a pouquinho ela vai soltar isso aí. Vamos falar agora sobre Lojas Realize, que está aqui pertinho. Lembrar, Lojas Realize está aqui na Avenida Manuel Chaves, próximo aqui ao Rubis Bar, em frente ao Rubis Bar, próximo aqui ao Itão, a Proevis FM. Mas fala um pouco sobre as Lojas Realize, Gabi Novaes. Muito bem, Pastor. A Loja Realize traz até você o que há de milhões estofados, mesa de jantar, painéis, racks e muito mais. Móveis de qualidade, beleza e durabilidade. Muito bem. Vou lá para o Estúdio A falar com a nossa repórter. Qual o próximo quadro, Rebeca Santos? Dica de saúde com a Gabi Novaes. Muito bem, Rebeca Santos. Vamos falar sobre o benefício do chá de Eva Cideira. Vai promover o bem-estar. Vai também garantir um sono tranquilo. Alivia as dores de cabeça. Melhorar a desistão. Vai combater o colesterol ruim. Alivia nas cólicas menstruais. Alivia também dores reumatismos. Também fortalece o sistema imunológico. Alivia dor de dente. E combate também a tosse. Olha, então está aí essas dicas. Você não pode perder com a Gabi Novaes. Agora vamos falar sobre um assunto que não quer parar também a Gabi Novaes. Sobre essa questão CPI e época eleitoral é fazer campanha para uma linha partidária. Não é isso, Gabi Novaes? Concordo, pastor. E Rodrigo Pacheco, ele diz, não seria conveniente a existência de CPIs no período eleitoral. Muito bem. Então vamos agora já lá para o Estúdio A falar com a nossa repórter. Assunto do Senado Brasileiro de Brasília com a Rebeca Santos. Pastor Elias Fernandes, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, defendeu que a instalação das novas comissões parlamentares aconteçam apenas após as eleições gerais. O presidente do Congresso Nacional reforçou que o entendimento também é compartilhado pela ampla maioria dos líderes que defendem que a instalação aconteça em momento oportuno. De fato, nas vésperas do recesso parlamentar e no período eleitoral de setembro e outubro, não seria conveniente a existência de comissões, mencionou Pacheco. Segundo ele, o adiamento das instalações busca evitar que o período eleitoral possa contar o processo de investigação, que devem ser isentos e imparciais. Olha, quem quer esta CPI? Eu não sei se eu falo o menino ou a menina. O Rodolfo e Rodrigo. É Rodolfo e Rodrigo mesmo? É Rodolfo, né? Ele está querendo o senador. É porque, na realidade, o Rodolfo teve a sorte de, na época, ele foi eleito para oito anos, Gabi Novaes. Então, se não agora, ele não passaria no clivo da população. Só que ele ainda tem quatro anos, então ele está fazendo, bagunçando tudo. Ele quer, agora, quer uma CPI do MEC. Para que isso? Para tentar prejudicar o governo Bolsonaro. Agora, o povo brasileiro já entendeu tudo, tudo desse cabra. Primeiro, ele não poderia, ele não poderia estar na CPI. Por quê? Porque ele é o coordenador da campanha do ex-presidiário. Então, a legislação já não permite, e nem mesmo a questão interna do Senado não permite, se ele é candidato, ele é o coordenador da candidatura do ex-presidiário, como pode ele participar de uma CPI? Mas o Brasil tudo pode. Ele disse que vai para o Supremo Tribunal Federal pedir, olha, pode até ser que consiga. Agora, saber que o Senado vai aceitar é outra história. É muito importante entender que o judiciário, executivo e legislativo, a Constituição diz que são poderes independentes, não é que o Supremo Tribunal Federal vai lá e empurrar na garganta do presidente do Senado, obrigando. Isso não é possível. É muito importante entender isto. Não adianta esse Rodolfo ir atrás, ir atrás de mimimi junto ao Supremo Tribunal, porque o poder, o poder, ele é independente. O legislativo é independente. E eu espero que o Pacheco tenha a hombridade, tenha a coragem de dizer não no momento que tem que dizer não. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para saber até quando e até aonde o presidente do Senado é realmente presidente. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Esta é a minha opinião. Você está ouvindo o que realmente está acontecendo. Conte para a gente. Conversa Franca, aqui na Proevis FM. Muito bem, você está ligado na 104,9. Olha, gente, eu quero só, hoje não temos ouvir na internet, mas eu quero só dar uma pincelada, uma pincelada sobre essa situação, Gabi Novaes, sobre essa delação do Marcos Valério. Marcos Valério fazia parte do grupo, do grupo da corrupção. Ele teve uma condenação de 50 anos. Ele disse que a questão do Celso Daniel foi a mando do partido. Então, não vou falar o nome do partido porque pode até que as pessoas queiram me processar, mas você, inteligente, já sabe do que eu estou falando. Então, há uma preocupação muito grande e nós precisamos que o Marcos Valério fale a verdade, continue falando a verdade, mas uma coisa que me deixa muito chateado nesse direito penal do nosso país é que a delação, sem uma prova, ela não tem validade. É por isso que muitos, muitos ladrões corruptos estão solto, porque está tendo delação, só que as delações não tem como provar porque o roubo foi feito muito escondido. E aí tem que o Ministério Público, a Polícia Federal correr atrás de provas para prender esses malandros. Mas é só nos gestos esperar e saber se o Ministério Público e também a Polícia Federal possa chegar a uma conclusão e colocar os ladrões na cadeia. Esta é a minha opinião. E eu quero falar agora sobre o hipermercado Itão Gabino Vaz. Muito bem, pastor Noitão. Você faz suas compras com qualidade, encontra maiores ofertas e concorre em vários prêmios. baixe já o aplicativo e faça parte aí do clube Itão. Agora eu quero falar sobre... Olha, essa camisa que eu estou vestido aqui, preta, com os detalhes brancos, muito bonita. Aonde eu encontro essa camisa, Gabino Vaz? Na loja Catos, pastor. A loja Catos aí é loja de moda masculina para todas as idades do roupo social básico até o esporte fino que fica na rua Paulino Vieira, 420. Olha, agora diz que lá é material para masculino. Agora, se você tem um namorado e quer ir lá comprar uma roupa boa, bem finíssima, para deixar o seu namorado, seu esposo, sua esposa, seu esposo, seu noivo feliz, é claro, pode ir na loja Catos. Não é isso, Gabino Vaz? Exatamente. Muito bem. Então vamos falar agora sobre essa questão dos benefícios. Está uma luta muito grande para o aumento do benefício de 400 para 600. Mas parece que tem aí alguém mexendo no pauzinho para não dar certo. Não é isso, Gabino? Exatamente, pastor. Sobre a PEC dos benefícios, votação em comissão da Câmara é adiada. Eu quero ir lá para estudiar mais detalhes com a nossa repórter, Rebeca Santos. Muito bem, pastor Elias Fernandes. A votação da PEC dos benefícios em comissão especial da Câmara foi adiada na madrugada desta quarta-feira após um pedido de vistas. Antes do adiamento, o relator Danilo Forte, do União Brasil, chegou a ler seu relatório final. A reunião teve início ainda na noite de terça, mas se estendeu em meio a embates liderados pela oposição. Com o adiamento, o texto só poderá ser votado na comissão a partir de quinta-feira, dia 7, dado que quando há pedido de vistas é preciso contar duas reuniões para que uma PEC volte para a deliberação do colegiado, de acordo com o regimento interno da Câmara. Agora, Gabi Novaes, Rebeca Santos, você que está ligado comigo, conosco, neste momento, no programa Conversa Franco, na Proes FN, a gente precisa trazer a vocês algo que vocês possivelmente, muita gente não sabe. Essa questão de pedir visto é porque quando está tudo certo para ser votado e a possibilidade de ser aprovado, o que é que a esquerda faz? Pede vista. Vista é algo que está no regimento interno da Câmara. Então, automaticamente, precisa ficar praticamente uma semana fora do processo de eleição para depois voltar. São duas votações normais, eu diria, duas sessões, para depois voltar de novo para o Congresso para ser aprovado ou não, mesmo em comissões. Então, a gente percebe que existem pessoas querendo, fazendo tudo para que não aumente o benefício para os 600 reais. Há uma luta muito grande. O governo Bolsonaro vem trabalhando por isso, mas tem situações que precisa passar pelo Legislativo, pelos deputados federais e também os senadores. Então, essa luta é constante, porque nós temos muita gente lá que não tem compromisso com a sociedade, mas sim com seus interesses pessoais. Esta é a minha opinião. Vamos agora mandar alô para muita gente que está ligado. Tem mais alô, Gabi Novaes? Vamos começar o Maria Pinheiro, Carlos, Karina, Cassiane, no Vale do Sol, Raimundo, Magnalva, Vito, Marinalva e Antônio também. E Janilson. Vamos lá para o Fonseca, mandar alô para Mamão Serralheiro, seus vizinhos, Bigode, Índio e a Manuela. Quero mandar alô também aqui para o São Caetano, Neuracim, Vileide, Danilo, José Pereira, Almi Costa, Valdelice e Seara, nosso carinho. E também ao nosso irmão Josafá. É com você, quem? Gabi ou a Rebeca agora? Qualquer um. Então, fique à vontade. Temos aí Maria Alaíde, Afrânio, Bolsonaro e Raimunda. Também temos o pastor Cláudio, a pastora Itiná e Esté, Gil Saí da Rua Vitória, Amade, Sueliane, Irmã Neide Domingal, Pirata Barbeiro e Alfredo Rebeca Santos. Temos também Ingrid e José Carlos, da Chame JC, Materiais para Construção. Nosso irmão Marcos Fretti, CJ, Carla Félix, Carlos Augusto e Icauã, Vivaldo Souza, consultor de vendas, Evair, Pedro, Luiz e Everaldo Taxista, na Praça do São Caetano e Adriano, no Novo São Caetano, o pastor Elias Fernando. Eu quero mandar lu para o pessoal da Feira do São Caetano, sempre ligado conosco, Vitor Gesso, Peito Seco, a Barraca do Nan e também a sua esposa, Gil, e também o Rafa Carne aí no açougue da Feira do São Caetano. Olha, não desligue, não mude de sintonia, que daqui a pouquinho vamos mandar lu para muita gente ainda. Mas eu quero saber agora, assunto de Itabunda, Gabi Novaes. Exatamente, pastor. O prefeito Augusto Castro sai em defesa aí do Itapedro e diz, prefeitura tem contas em dia. Olha, aí eu quero saber da nossa repórter, assunto de Itabunda. E fala pra gente, Rebeca Santos. O prefeito Augusto Castro defendeu a decisão política de promover o Itapedro. O evento que se estendeu de quinta a domingo e custou 2,9 milhões de reais à prefeitura de Itabunda, além dos 700 mil reais ao governo do estado. O prefeito alegou o seguinte, a prefeitura está com suas contas em dia, seja no pagamento antecipado de salários, seja no de fornecedores. Os dados estão aí para que a gente mostre a realidade para a população. Não daria para fazer a festa de São Pedro se houvesse atrasos de salários e de fornecedores ou pendências com o governo federal. Olha, eu quero dizer para o prefeito Augusto Castro. Prefeito, nós sabemos que o senhor vem pagando em dias todos os compromissos da prefeitura. Mas eu preciso dizer que isso não sai do bolso do senhor. Esse dinheiro é porque o governo federal está facilitando e ajudando muito todos os municípios e também aos estados. O governo federal está derramando dinheiro para que esse dinheiro volte para a sociedade. Eu lembro quando o ministro Paulo Guedes, ele disse, Olha, menos dinheiro em Brasília, mais dinheiro em estados e municípios. E ele está cumprindo isto. Então o dinheiro está sobrando, não é porque não está saindo do bolso do prefeito, mas sim é porque a cidade tem dinheiro. Mas por que tem dinheiro e tem que gastar mal? Não, senhor. Não, senhor. É 3 milhões de reais que evaporou. Nós estamos vendo ali só o capim, só o capim morto aqui na Avenida Princesa Isabel. Estamos vendo aí muita gente levou dinheiro, mas esse dinheiro não ficou em Tabuna. Foram 29 atrações de fora. Esse dinheiro não ficou aqui para rodar na cidade e movimentar e gerar emprego. É isso, senhor, Augusto Crasco, que o senhor precisa entender que o povo de Tabuna não é idiota. Eu também não sou idiota. É claro que está tudo bem, as contas estão pagas. E qual é o mal ou o benefício disso? Se tem dinheiro, tem que pagar mesmo. O senhor não está fazendo o bem para ninguém. O senhor está cumprindo. Porque se o senhor não fizer isso, tem dinheiro e o senhor não paga, automaticamente, e probabilidade administrativa. Aí o senhor pode perder o mandato. Então eu quero deixar claro aqui para o povo de Tabuna. Está tudo em dias está. E tem que estar mesmo, porque tem dinheiro do governo federal. E, claro, que o país está crescendo. Os impostos não precisam aumentar o percentual. Porque ele em si já aumenta a arrecadação, porque o Brasil está em movimento. É claro que está tudo bem. Agora, dizer que é mérito de qualquer prefeito que seja, não. Pagar as contas certas é uma obrigação. Bom, essa é a minha opinião. O turmaismo imparcial. A notícia do jeito que ela é. Conversa Franca. Aqui, na Proevis FM. Muito bem. Daqui a pouquinho eu quero algumas curiosidades com a Gabi Novaes. Mas eu quero primeiro falar sobre a Plast Embalagem, Gabi Novaes. Muito bem, pastor. A Plast Embalagem também é house e festa. Pensando em você, a Plast Inova ainda mais. Vendendo todos os tipos de sacola descartáveis, embalagens para delíveres e muito mais. Vendendo no atacado e em varejo, porque promoção que inovação, só na Plast Embalagem. Muito bem. E agora, Gabi Novaes, vamos falar um pouco sobre o Grupo Lavins, em especial a PJ Forros. Exatamente, pastor. A PJ Forros é uma empresa de material para construção, especializada em forro PVC, com os melhores resultados e preço de tabu na região, que fica aqui na Avenida Princesa Isabel, 1327, no São Caetano. Eu quero ir lá para o estúdio A falar com a nossa repórter. Qual é o próximo quadro, Rebeca Santos? Você sabia com a Gabi Novaes. Muito bem, Rebeca Santos. Você sabia que antes de dormir, 90% de sua mente começa a imaginar coisas que você gostaria que acontecesse? Olha, que coisa interessante, não é isso? Mais uma vez, antes de dormir, 90% da sua mente começa a imaginar coisas que você gostaria que acontecesse. Então, isso também pode produzir alguns sonhos indesejados, não é isso, Gabi? E aí, até mesmo desejado também, não é, Gabi? Exatamente, é verdade. Então, é uma coisa interessante. É umas dicas que realmente mexem e deixam a gente bem informado. Não é isso, dona Rebeca Santos? É isso. Rebeca, então vamos falar agora sobre essa questão desse entendimento entre Brasil e árabes. Está acontecendo, Gabi Novaes? Isso mesmo, pastor, em fórum com os empresários. O presidente Jair Bolsonaro exalta a parceria do Brasil com países árabes. Então, vamos lá para o estúdio A falar com a nossa repórter. Assunto agora de ir fora do país. Assunto internacional com a Rebeca Santos. Muito bem, pastor Elias Fernandes. O mundo árabe é o terceiro maior cliente do mercado brasileiro, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Em 2020, o Brasil e os países da Liga Árabe alcançaram mais de 24 bilhões de dólares em novos negócios. Durante o Fórum Econômico, que reúne líderes empresariais e autoridades do Brasil e de 22 países do bloco árabe, o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo para celebrar a parceria do Brasil e os países e destacou que foi o primeiro chefe de Estado brasileiro a visitar duas vezes no mesmo mandato a região do Golfo. Olha, eu quero trazer para você uma informação que vai ser muito importante para você, principalmente esse ano, ano de eleição, Gabi Novaes. Você sabia que a cereja do bolo... Você já comeu um bolo e ficava de olho na cereja que estava lá em cima do bolo, Gabi Novaes? Hein? Eu já, mas eu não gosto de cereja, não. Então, mas você, a expectativa de quem gosta de bolo é olhar para a cereja, né? Então, o mundo inteiro está olhando para essa cereja que chama-se Brasil. O Brasil, em cada dez pratos que está na mesa da humanidade, olha, três pratos vêm do Brasil, Rebeca. Então, é a cereja do bolo. Todo mundo quer. É por isso que o comunismo, o socialismo, a ditadura, quer, a qualquer custo, botar a mão no Brasil. Você acha que o ex-presidiário, na situação que ele está, condenado a três instâncias, ele está resistindo sozinho? Não, muitos países comunistas estão por trás ajudando o ex-presidiário, porque eles querem a cereja do bolo chamado Brasil. Mas essa cereja, o Brasil é você. É preciso saber se você quer dar essa cereja para os comunistas, para os socialistas, para os ditadores. A decisão é sua. Eu não estou mandando você votar em ninguém aqui. Mas eu quero dizer para você que a responsabilidade de um país livre, a responsabilidade dos seus filhos, seus netos, as próximas gerações, você tem responsabilidade. Não tem a cereja, mas não pode chorar pelo leite derramado. Esta é a minha opinião. Muito bem, vamos falar agora sobre a Gesso Seguro. Manda alô aí para o pessoal da Gesso Seguro, que está sempre ligado na 104, o Cris, a Rayane. É Rayane mesmo, não é isso? A sua esposa e toda a equipe aí. E daqui a pouquinho nós vamos estar mandando alô. Mas eu quero saber, da Gabi Novaes, fala um pouco sobre a Gesso Seguro. Muito bem, pastor, na Gesso Seguro você encontra material para construção, gesso, ferramentas, luminárias, maquinários, hidráulico e também elétrico. Também temos aí a CR, parafusos com produtos aí automotivo. Você gosta de falar esse nome automotivo, percebo que você enche a boca. Mas é para encher a boca mesmo, porque você tinha que ir lá no centro da cidade, lá no bairro Lomanto, comprar peças para o seu carro. Principalmente pessoas que têm oficina. Agora, acabou o problema. Você chega ali na Gesso Seguro e ali pertinho você pode comprar todas as peças que o seu carro precisa. E o endereço é ali na Rua José Bonifácio 439, aqui no São Caetano. Mas, a propósito, é ao lado do módulo policial do Pedro Jerônimo, tá bom? Vamos agora falar sobre a IEP Brasil. IEP Brasil é fácil falar. Se você tem dificuldade para ter um melhor emprego, para ter uma renda melhor, é claro que você não tem um curso profissionalizante. E a IEP Brasil te prepara para o futuro. O número do telefone é 3215-0055. Ou você pode ir na Rua Glicério de Lima, número 80, no Zidolândia, aqui em Itabuna. Mas, Gabino Vaz, temos também. É que é nosso, é da nossa cidade, é do nosso bairro, Hiperpaulista. Exatamente, a IEP Paulista está com duas lojas aí para servir melhor. A primeira é localizada na Avenida Princesa Isabel, em frente à Praça do São Caetano. A segunda está aqui na Avenida Manoes Chaves, próxima à Antiga Kilderi. Muito bem, vamos agora falar. Eu estou esperando a Rebeca dizer assim, ó. Você está ouvindo e parece que ela está ali caladinha, Gabino Vaz. Mas vamos falar sobre essa questão aí, dessa mudança na questão eleitoral em relação aos pré-candidatos. Já está havendo algum movimento a partir de hoje, Gabino Vaz? Exatamente, pastor. Pré-candidatos já podem iniciar campanhas dentro dos partidos. Muito bem, eu quero ir lá para o Estúdio A falar com ela. A nossa repórter vai trazer mais detalhes sobre essa situação em relação à justiça eleitoral e os pré-candidatos. Rebeca Santos. A partir desta quarta-feira, os pré-candidatos já podem fazer campanha eleitoral interna para serem escolhidos nas convenções partidárias com o intuito de disputarem um cargo eletivo nas eleições deste ano. Neste momento, só é permitida a propaganda intrapartidária e fica proibida a utilização de outdoors ou a veiculação de material em rádio e televisão. A data das convenções partidárias também é importante, uma vez que essa propaganda interna só pode começar no período de 15 dias antes das convenções que podem ser realizadas do dia 20 de julho ao dia 20 de agosto. Muito bem, então está aí, atenção, pré-candidatos a deputado, federal, estadual, governador, enfim. Sabemos que agora, este ano, você vai votar em deputado estadual, deputado federal, senador, governadores e presidente da república. E é muito importante você fazer boas escolhas para que você não venha chorar amanhã, tá bom? Bom, eu quero já mandar alô para o pessoal aí do Vila Nália, vovó Ana, Marlene, Rubenita, Marcelo e Natalino, Ivonete, Aldemar e no Jassanã, Vara Eliane e aí no bairro Banco Razo, Pastor Adiel, Pastora Sádia, Railton Borracheiro, David, aí no Jardim Primavera Lima, Arianna, do Jardim Vitória, Bardo Eletricista, Carlos Souza, Maria de Fátima, Gustavo, Ademir e missionária Naísa e Sirlene e Antônia Gabinovares. Temos aí Berg, Serralheiro, na Mangabinha, Zé Carlos, de Nalva, Vando e Marcelo. No Pontalzinho, temos aí Telmo Pinheiro, Rebeca Santos. No Pedro Jerônimo, nós temos a obreira Lourdes, seus vizinhos Lauro e Irandir, Elizabeth, Leda, Márcio do Biscoito, Rosália e Maiklani, o presbítero Valdemar, a obreira Rita, o diácono Geodaciel e sua esposa Perolina. Muito bem, então vamos falar também sobre o Maninho, Gilvã, Maria José, Zumira, Arlindo e Gil, Dene, José Domingos, aí da Igreja Moriá, Daniel Gomes também, aí vamos mandar para o Daniel Gomes, o Manuel, e aí também o Taxista Barros, aí na Praça do Pedro Jerônimo, próximo ao módulo policial. Vamos falar também do Zizo, Arlindo Padeiro, eu agora falei a verdade, ele falou para mim, ô pastor, o senhor mandou Arlindo Pedreiro. Ontem foi. Eu falei, pronto, estou corrigindo, é sinal que ele está ligado conosco. É Arlindo Padeiro, que não está mais no Ipe Paulista, mas é um grande padeiro, não é isso? E vamos agora, é o homem que faz o pão, que alimenta todas as manhãs ao povo de Itabuna. Vamos mandar alô também para a esposa, Lucimara, a sua filha, Ana Lima, e também sua neta, Luísa. Mandar alô também para a irmã, Magnólia, e também, vamos mandar alô aí para o São Pedro, Gabino Vaz. Isso, temos a Isilda Maurício, o presbítero Jorginho, e no Saria temos a Emanuel e o Wallace. Muito bem, você está ligado na 104,9, chegamos no final de mais uma programação. Então, quero saber da Rebeca, a sua impressão digital, Rebeca Santos. Falar de hoje aqui na igreja, não é isso, Manancial? Isso mesmo, pastor Elias Fernandes. Hoje teremos um culto abençoado com a presença do Robson Magalhães, trazendo uma mensagem. E você é nosso convidado especial, a Igreja Assembleia de Deus Manancial fica aqui no São Caetano, ao lado do Itão. Muito louvor e adoração, não é isso, Rebeca Santos? É isso aí. Muito bem, Gabino Vaz, aquela mensagem que ela pode ser grande ou pequena, mas a mensagem, ela toca no coração dos nossos ouvintes. Muito bem, pastor Elias Fernandes, que hoje a sua tarde seja muito especial, repleto de conquista. Aproveite sua tarde, tenha uma ótima tarde. Que Deus abençoe a sua vida, nunca desista dos seus sonhos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Você está ouvindo, você acabou de ouvir, Conversa Franca, com Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Conversa Franca, de segunda a sexta, às duas da tarde, aqui na Proevis FM. Ao vivo, para o Conversa Franca.